Olá galera, tudo bem? De volta com as escutas, olha quem veio hoje, a Franci continua com a gente aqui na filmagem hoje, né? Salute 73, tá aí nosso grande amigo Rodrigo Rocha, desaparecido, procura-se, eu infestei toda a cidade com aquele cartaz de procura-se, que nem na época do Velho Oeste, daí apareceu a figura aqui. Nós vamos fazer uma escuta hoje com o rádio dele, que faz tempo que a gente não faz, como o DGEM, né? Isso, velho DGEM. O velho DGEM de guerra e vamos ver o que vai dar, né? Hoje o Rodrigo tá com esse dispositivo aqui presente do Pascoal, que ajuda bastante pra deixar o radinho firme enquanto a gente faz a escuta. Isso. Vamos ver o que rola então, Rodrigo. Vamos pra pescaria, então. E a antena long wire conectada, né? A antena long wire tá aí pra dar uma colaboração. Lembrando que com a long wire tu pode dispensar a antena telescópica. Exatamente. O seu problema é o casamento que vai de mal a pior. Você vai fazer esse voto com o programa. Você vai fazer esse voto com o programa e Deus vai lhe dar vitória em... Qualquer coisa, a Endura vai fazer uma massagem com as patinhas na tua coluna depois da tua posição. Mostra aí a posição do Rodrigo. Beleza. O longo que é o Knut, né? Vamos lá. Pra não ficar muito extenso o vídeo, hoje eu não farei a identificação com o aplicativo. Seguindo a próxima. Eu tenho um recado aí pros nossos colegas, testistas que fazem vídeo e tal. Pessoal, saiam de casa pra fazer vídeo, pelo amor de Deus. Eu tenho visto que tem algumas colegas que fazem dentro de casa, até dentro de apartamento, não dá certo. Não fica legal. Porque daí a pessoa jamais vai ter noção da qualidade da recepção sendo feita de casa. Porque daí tem um monte de coisa que interfere. Tu não sabe se ele mora numa casa, num apartamento, o quanto existe de interferência no local e o quanto realmente a recepção tá ruim, tá sendo prejudicada. Tem que vir num local que nem esse, assim, ao ar livre, fora da cidade de preferência, né? Sem interferência de Wi-Fi, sem interferência de lâmpada de LED, pessoal, e sem interferência elétrica. O Rodrigo faz só em caso de emergência lá no apartamento dele, que às vezes não tem como sair, né? Mas mesmo assim, lá no teu apartamento, porque tu tem ali a tua propriedade ali do lado. A natureza ali do lado e tal, tem um campo ali, ainda dá pra fazer. Ainda não é um local totalmente fechado. Já no meu apartamento, realmente não tem condições. Muito concreto, muita interferência. Bota um pouquinho mais de volume que tiver, Rodrigo, só pra garantir que tá chegando bem, pessoal. Ok. Aí uma rádio oriental, árabe ou algo parecido. Parece uma parecida. Já começou as impostos de renda, Rodrigo. Já começamos. Rodrigo é contabilista. Estamos nos aproximando das 18 horas, hora do Ângelos. E mantendo o nosso coração nessa vibração de paz. Vamos ouvir a bela melodia do compositor Paiva Neto. É da boa. LBV é a única, eu tava comentando esses dias, em um dos vídeos, Rodrigo. É a única emissora gaúcha que transmite em ondas curtas ainda, pessoal. É o final do tacho. É a réstia. A Indora está lá. A Indora sempre vem aqui dar suporte, né? Ela é contra a regra do programa. Depois ela ainda vai ter um trabalho, eu acho que ela vai ter que massagear o lombo do Rodrigo depois. Como é que está o seu curso de mandarim, Rodrigo? Ela vai ter que ir. Ela vai ter que ir. Ela vai ter que ir. Estou dando, Roberto. O que você acha da propagação hoje, Franciele? Não estou gostando. Você não está gostando da propagação das rádios? Você está achando fraco? Por quê? Não sei. Eu achei que pegou pouca coisa. Mas ele nem começou ainda. Oh, meu Deus. Isso é o rádio amador. Isso é o rádio amador. Ele vai tentar ajustar o rádio. Ele tem onda lateral. Ele vai tentar ajustar o rádio amador. E chegando forte por aqui. Chegou a camisa por lá. Está bom. Oh, Caixara. Mas confere, está bom. Macanudo. A gente vai divulgar por aqui. E... Vamos ver se a gente encontra alguém. Está apoderado esse macanudo por aí. Está bom. Está continuando a frequência por aí. Ondeca, está por aí? Ondeca. Legal, né? Às vezes a gente pega cada papo, né? A vulsa desses caras aí que fazem, praticam radioamadorismo e fica louco. Mas é legal. Tem umas coisas interessantes às vezes. Mostra lá. O óculos da ideia napoleana lá, ó. Mais uma transmissão do rádio amadorismo. Não, a outra. Sai, homem. PP5 Alpha Charlie já é falecido. Estou fora. É PP5 Kilo Charlie. PP5 Kilo Charlie. Isso aí. Vamos estudar aqui. Mais uma aqui. O pessoal está calando isso aí, né? Essa está difícil. Vou passar. Mais uma. Depende deles. Afinal, ele depende da gente para comer, né? É, mas eles não são muito bovos, né? Eles criam a interdependência. E isso acaba afetando muito. Porque se tu não... Tu imagina para o produtor de soja hoje. Que fosse fazer alguma coisa. Então não vamos exportar para a China. Teriam outros mercados, mas não tão grandes. Então hoje mesmo já pioraria bastante a coisa. Isso aí. Vamos seguir. Vai, eu vou. Muito obrigado aí pelo contato. Papayanque 5. Wolf, Wolf, Alpha, QNV. Alpha, Alpha, Alpha 1. América, América. É, Papayanque, eles usam esse linguajar. Significa que o prefixo dele é P-P-Y. É, tudo codificado. Eu acho meio engraçado essas terminologias dele. Isso meio viajante, mas tudo bem, né? Mas é legal. Aí já temos uma emissora comercial, 7.205. Bom, sim. A gente faz o que vocês é autorais, né? Outro pezão. Se esse bumbum de uma mulher não quer que o servidor esteja comigo, ela não precisa. Não precisa. Em duas aquisições, temos o rádio que fez até hoje. Esse DG em 11.0 fez aí mata a pau. O preço dele eu acho que só tá valorizando, né? Acho que triplicou desde que comprou, né? É verdade. Esses rádios aqui são só do dólar. Subiu. Horrores. É verdade que tá muito bem. Rádio China Internacional. Essa é muito fraquinha. Vamos botar uma boa. Rádio China Internacional. Essa é muito fraquinha. Vamos botar uma boa. Essa é muito fraquinha. Vamos botar uma boa. O Rodrigo gosta mais da locutora, né Rodrigo? É, eu gostei. Tá lendo? Tem uma voz muito boa, né? Tra l'altro, Matheus... Ué, a tua língua tá ainda, é a França. A tua família. Tem um ambiente bonito na sua voz. É uma voz muito forte, né? Então tem quantas regolas para imparar tudo o que você pode imparar. É, coitado com esse mundo. Então a faixa do 7 milhão tá ótima. Ah, tá bem conhecida. E aí E aí E aí E aí E aí Já vai trocar as caixas, né? Isso, vamos lá. Agora é do mar. Tem rádio amador também na 9000? Eventualmente, sim. A localização, a sintonia do rádio amador no Texan PL670 é muito mais difícil para fazer o ajuste fino do sinal da portadora do rádio amador. E essa aí é a Jammer Fire Drake. A pessoa já sabe, né? É a tela que encobre a rádio Friasa. Essa é a emissora oficial do governo chinês para que os chineses não possam escutar a rádio Friasa. Vestos não os jogados. Vestos não, nem os jogou. Vestos não se terminam. O que é que o Rodrigo é tinhoso o bicho? O rádio é bom mesmo, ele faz uma barredura das rádios com essa World Rye, hoje ele deve estar mais ainda, mais poderoso ainda. Está tudo de novo. O que é que o Rodrigo é tinhoso? O que é que o Rodrigo é tinhoso? O que é que o Rodrigo é tinhoso? O Rodrigo é tinhoso. 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 Que coisa louca. Lava esse efeito. Eu acho que deve ter reduzido um pouco as manchas solares que dizem que prejudicam o sinal da Andal das Cúritas. Ah, e aquela locução lá que parece que tá falando dentro do banheiro, aquela música excepcional. Segue aí, Rodrigo. Estou subindo, então? Pra não ficar tão... Não, não, não. Eita, Giovana. Mãe, o foninho caiu. Hoje não tem a tia. Não, tá aí. Mas vai estar batendo o tic-tac dela. A tia tá só no bico. A tia foi dar uma banda e deixou só o tic-tac lá. Vamos lá, então. É, vamos rodando aqui mais um pouco. Olha ali a nossa comentarista ali, ó. Franciele, Franciele. Diga oi pra galera, Franciele. Oi pra galera. Você está ingerindo H2O? Olha aí, ó. O Rodrigo tá faceiro ali, ó. Solzeira, Rodrigo. Dá pra fazer uma balada com esse som? Rádio, velho. Saudade da Rádio Brasília, que a gente gostava de escutar, né? Muita saudade. A dona Lúcia, o seu Mário. E a gente descobriu a Rádio Brasília nos seus últimos três anos de existência, né? Que ela transmitia pela internet, né? Porque aqui não chegava o sinal de antena dela. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente gostou da programação na rádio. Pra quem é amante da música orquestrada, era uma rádio excelente. É, era demais. Vamos lá. A diferença é a música. É, esse era o jogo. Bom, vamos trocar o espaço aqui. Essa segunda frequência dela geralmente é meio fraca. Pois já tá bem, hein? É, eu acho que é muito importante, mas... E aí, uma música árabe. Pode continuar, hein? Pode seguir, pode seguir. Nossa, realmente, se a gente fizesse a... Se a gente fizesse a... Identificação. A identificação, já deu 22 minutos. Justamente. Quando eu faço a identificação, fica extremamente longo. Mas geralmente, quando tu faz a identificação, fica em meia hora. Hoje seria muito pior. Daria muito mais tempo, porque deu 22 até agora, tu nem terminou ainda e não fez a identificação. Pois, é. É, por causa... Não sei se é a propagação ou a long wire, ou os dois juntos. É, o conjunto. Conjunto da obra. Local, antena e propagação. Aí dá o resultado. Fechou todas, né? Mais um rádio bom, cara. Ai, às vezes as pessoas pedem ali pra gente orientação de rádios pra comprar, pessoal. Não adianta vocês comprarem o melhor rádio do mundo e ficarem enfiados dentro de casa, sendo que vai... Que o rádio vai dar conta, ele não vai dar conta. É melhor, às vezes, o cara ter um rádio mediano, né, Rodrigo, e fazer uma escuta num local externo, que nem aqui, do que ter um rádio mais top do mundo e ficar fechado dentro de casa. 11h740, vamos lá, então. Pode seguir, senão já passou os 5 segundos ali, senão não. Ó, eu filmei meu pé aqui por acidente, olha só, pessoal. Ó, tá bem bonitinho meu tênis. Ai, quase caí aqui. Aí, ó. Vamos ver o do Rodrigo. Eu tô lá fio de água, que tá sumprido. Vai, faz aí a coreografia, Rodrigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, ó. Oi Vou tentar na próxima faixa Agora Super abraço Para o nosso amigo Jonathan do canal JP Vídeos Ele que faz um trabalho muito grande Divulgando as criptomoedas E o funcionamento desse mercado Do investimento em criptomoedas Como é que é, como é que não é Pessoal, vocês que se interessam por esse assunto Deem uma chegada Que o garoto é bom, o cara realmente saca do assunto Principalmente para quem está começando Como orientações Iniciais, o canal é Sensacional Ah, e também um super alô para o Davi O garoto dele, né Ô Davi, querido Um abraço para você, tá bom? Ó, é de outros países, né América do Sul Tá em espanhol, né Tenta sintonizar um pouquinho melhor Muito bem Muito bem Espera aí, mas é italiano ou é espanhol? E atenção, pessoal Nós estamos extremamente longe Da fronteira do Rio Grande do Sul Com os países que falam língua espanhola Aqui, né No caso Argentina, né E demais países aqui Das proximidades que falam espanhol Uruguai, Paraguai e tal Uruguai dá 500 quilômetros aqui Quanto que dá, Rodrigo? Que é o mais próximo, acho, né É, 600 quilômetros É, então, 600 quilômetros Pode continuar, Rodrigo Isso aí, saludo Saludo Sim Não é, é? Arranä, trimestre Papa Yante 4 Papa Yante 4 Falou em México ali? Nossa Vamos seguir Rodrigo Essa aqui está enrolada Eu vou trocar de faixa Então vamos ver essa outra aqui Uma coisa que as vezes acontece Rodrigo, no caso das nossas escutas Dos nossos canais É que as vezes a gente não faz Escuta toda semana Um dos motivos que acontece Que a propagação não está favorável E a gente prefere não fazer escuta Do que oferecer um material ruim para vocês Que tem alguns canais Que o pessoal não se preocupa com isso Se está quase só cheado e pega uma rádio No dial inteiro, você fica lá retido 20 minutos E pega só uma rádio Tudo bem, só que No nosso caso a gente não gosta Rodrigo A gente se sente sim Que frustra a nossa audiência Se faz isso Tem que ter algum conteúdo Pelo menos razoável De razoável para bom a gente já coloca no ar Se não a gente não coloca Então vocês podem ter certeza Que nossos canais Sempre vão ter conteúdo no mínimo de razoável Para esse lente Nunca conteúdo ruim ou fraco Vamos lá Segue, segue, segue A mesma coisa Eu acho que era a Rádio Nacional da Amazônia, né? Eu vou Bom, vou trocar Agora já estamos na conclusão Da escuta Aqui as faixas bonus track Aquelas que se pegar alguma coisa É de lambuja Lembrando que vai ter uma escuta no canal do Rodrigo Tá, pessoal? Então vocês que estão aí atentos Vão lá no canal Rodrigo da Rocha Depois Ou antes No caso pode ter vindo de lá para cá também Que vai ter uma outra escuta com O outro rádio PL 310 ET Que faz tempo que não aparece no canal do Rodrigo Praticamente aqui já Essa faixa aqui Essa faixa aqui é fraquinha, né? Essa hoje não entrou nada Agora a faixa dos 9000 e 7000 estava sensacional, né? Sim Sensacional Então a última faixa aqui também Bonus track Se entrar alguma É de lambuja O Rodrigo usou linguajar gaúcho ali Não sabe a tradução aí De lambuja é de brinde Isso Nós estamos galvando aqui É, eu acho que já está Então dá para concluir Dá para concluir Então deixa eu ver se eu consigo me auto filmar Que primeiro eu filmar o Rodrigo Para o Rodrigo se despedir Que no final eu assumi a filmagem Que a França foi dar uma banda Cansou o braço Rodrigo, como foi hoje o resultado? Foi muito bom Olha a propagação Tava bom demais, né? Top É isso aí Pronto para a tua escuta seguir? Pronto Então tá, nós vamos para o canal do Rodrigo agora É Então olha ali a natureza mais um pouquinho Pronto pessoal Valeu demais a escuta E até o próximo vídeo Tchau, tchau 7 e 3 Poxa